O governo de Goiás anunciou o corte de quase 4 mil funções e cargos comissionados no Estado. Os cortes fazem parte da reforma administrativa que pretende economizar mais de 420 milhões de reais em 4 anos. A reforma pretende promover uma economia de 422 milhões de reais em 4 anos, sendo 79 milhões já neste ano. Para isso, foram extintos 5 secretarias extraordinárias, mais de 1.600 cargos comissionados, 43 tipos de cargos de assessoramento e mais de 2.300 funções comissionadas. Segundo o governador de Goiás, a reforma administrativa, que foi dividida em duas etapas, reduziu em mais de 20% o custo da máquina pública. E isso possibilitou um ganho não só financeiro, mas também de gestão. Além do ganho financeiro, é um ganho de gestão, ou seja, a maneira de se comportar, a maneira de conduzir uma secretaria, qualquer outro órgão do Estado, dentro dessa nova metodologia, que não é apenas a distribuição de cargos, mas cada secretaria, cada coordenadoria, cada gerência, sabendo exatamente da sua função e podendo ser cobrado os seus resultados. O governador espera ganhar um fôlego, mesmo que pequeno, com a reforma administrativa. Ele também busca alternativas para sanar a crise econômica em Goiás, junto ao governo federal. Uma das saídas, segundo o Caiado, é a inserção de Goiás no regime de recuperação fiscal. Assinado o regime de recuperação fiscal, eu saio daquela condição de impedimento do Tesouro Nacional, que eu estou hoje na letra C, e venho para uma condição que a União vai avalizar os empréstimos que solicitarei, seja ele para custeio da máquina, seja ele para investimento. Então, a partir daí, eu já posso ter condições de, aí sim, governar o Estado, de poder ter programa de investimento, de poder ter a tranquilidade de saudar a folha de pagamento e avançar naquilo que a sociedade espera das ações do governo. Obrigado. Obrigado.